A ascensão do Xi Jinping e a consolidação do seu poder, ele que está no poder no partido desde 2012 e na República Popular da China como presidente desde 2013, essa ascensão e essa consolidação representam uma China mais agressiva, o que diz respeito não apenas aos negócios, mas também ao enfrentamento de americanos e dos aliados dos Estados Unidos no cenário internacional, como a Austrália, o Reino Unido, o Japão e a própria China. E aí a gente precisa estar preparado para compreender essas mudanças. Eu aconselharia a quem se interessa por esse assunto assistir, ou melhor, ouvir o podcast que eu acabei de gravar com o Eduardo Faier, da Fundação da Liberdade Econômica, sobre a ascensão de Xi Jinping e a consolidação do seu poder no XX Congresso do Partido Comunista da China. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu! Música 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 Música